Seu Senhor! Faça elevar o cosmo no seu coração E todo mal combater, despertar o poder Sua constelação sempre irá se proteger Supera a dor e dá forças pra lutar Pérbados, pente assim, eternizar e realizar Pois as asas de um coração sonhador ninguém irá roubar Senseiá, que é reino das estrelas Senseiá, nada temer Senseiá, unidos por sua força Senseiá, pegados até vencer Mostrará a armadura do poder Revelar o caminho pra vencer Oh yeah, o céu do amanhã será azul E lembrar que essa luz me guiará Como um sonho, ai meu coração Guardo esse céu azul Que eternamente brilhará Não posso renascer Mesmo quando eu estou ferido Tenho um caminho a seguir O meu destino é sempre vencer O meu destino é sempre vencer Abro-me as asas O imenso céu vou alcançar Acreditar No poder que pode adorar E lutar Eu sempre vou voar Senseiá Senseiá, a história sempre Recomeça Senseiá, cumprindo sempre a promessa Senseiá, um novo dia vamos encontrar Seiá, olá O cosmo que existe no meu coração Elevar a chama da luta em busca do amanhã Superar barreiras que existem no caminho Alcançar o sonho que brilha entre as estrelas Basta no labirinto e meio à escuridão Sem nenhuma estrela de guiar Minha armadura é como pega-ju Vem riscando o céu Escute a minha voz